Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, eu tô aqui com a minha toquinha, tá? Eu vou mostrar esse adesivo aqui da Bold Hold, tá? É um adesivo muito usado pelo Anthony Cutts, tá? Ele usa muita cola deles, tá? E eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra poder colar a lace com esse adesivo. Então, o adesivo ele vem assim, ó, desse jeito aqui, e eu tô aqui com a toquinha, eu vou apenas tirar, ele pede que toda a área da pele seja limpa com álcool, 90%, tá? Eu uso esse Skelpe Protetor aqui, da marca... chama-se assim, Skelpe Protetor, ele é pra retirar a oleosidade da pele, tá? Ele é... tem essa esponjinha, e eu venho e aplico aqui, justamente pra limpar toda essa área que está oleosa. Depois de ter limpo, deixa eu dar uma secada. Após secar, eu venho aqui com a fita, retiro e venho colocando. Ele pede também pra que não seja aplicada em áreas onde tem cabelo. Então, eu aplico na pele e na toquinha. O que eu mais gostei dessa fita, gente, é que ela, por ela ter essa divisão aqui, então fica fácil de remover, tá? Então, eu vou aplicar aqui. E vamos ver se vai dar certo. Eu já usei essa fita antes, mas eu nunca tinha feito vídeo pra vocês e... A minha lace durou praticamente uma semana com ela. E a fita é assim, gente. Você, quando aplica a fita, é... Normalmente, o seu cabelo vai... A sua lace, ela vai ficar agarrada, assim, aqui com o calor que tem aqui no rio, né? A gente começou a ficar calor de novo. Ela vai derretendo. É igual a cola mesmo, sabe? A cola começa a derreter. É... Esse... Uma outra coisa que eu esqueci de falar também. Esse... Essa fita aqui, eu comprei com a Lully Makeup. Cada... Vem... Vem 40 adesivos, tá? Se eu não me engano, essa fita foi, acho que, uns 40 e poucos reais. Mas eu vou deixar na descrição pra vocês, porque eu não lembro o valor certinho. Eu, normalmente, vou aplicar aqui. Aí, eu vou pegar mais uma pra aplicar aqui do lado. Nessa área aqui. É ruim que essa área aqui tem os parentes, né, gente? Então, eu vou aplicar assim. Porque aqui na descrição, pede que não seja colocado no cabelo. Porque pode retirar os seus cabelos. Mas eu vou tentar colocar o máximo na pele que eu puder. E... Aqui também. É uma fita dupla face, gente. Simplesmente isso. Dupla face. E agora, tá aqui a minha lace, né? Eu venho... Eu sempre coloco assim, de lado. Que aí, ela encaixa já certinho. Puxo aqui pra trás. Ó. Ficaria... Vai ficar... Ih, acho que vai ficar muito... Vamos ver. Ó. Ficaria assim, né? Então, o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos... Eu vou pegar o meu cabelo. Vou chegar... Vou dar uma prendida a essa parte aqui pra trás. Cadê? Que aí vai ficar melhor. E aí, eu começo. O bom, como eu falei pra vocês, como ela tem... Essa divisão aqui, então fica mais fácil de tirar. Então, eu vou retirar toda. Se você tiver... Um pouco de dificuldade pra tirar, gente... Cadê minha pinça? A pinça aqui. Usa uma pinça também. Isso aqui eu não quero sair. Chega bem pra trás pra poder não agarrar o cabelo. Então, gente. Eu já retirei aqui todas as fitas, tá? Eu dei uma acelerada aqui. E como vocês podem ver, aonde tá bem a pele, você vê que ela fixou bem. Sabe? Já... Ó, esse pedacinho aqui tem um pouquinho do cabelo. Já não fixa tão bem, tá? E aí, agora, eu gosto de começar colando na frente, pra poder eu ter uma altura melhor de onde vai ficar a tela. Ó, aqui. E aí, eu venho puxando aqui dos lados. E assim, quando grudar... Grudou, gente. Você sente, assim, até dando uma repuxada, sabe? Essa fita, ela é resistente à água. Então, ó, depois que faço isso, eu venho e dou aquela massageada, assim, pra poder fixar ainda mais, tá? E onde você achar aqui, ó, por exemplo, aqui, que não tá colado direito, você pode pegar um pedaço da fita. Pode... Deixa eu ver aqui o tamanho. Você pode pegar e cortar um pedacinho menor e colocar, por exemplo, aqui. Uma outra coisa legal também é que as plaquinhas, elas são destacáveis, tá? Digamos, você quer levar só um adesivo, ó. Aí, você consegue tirar, assim. Aí, eu cortei aqui pra poder colar esse pedacinho aqui. Então, gente, toda a lace já tá colada. Olha só. O interessante dela também, que eu achei, é que ela não tem brilho, sabe? Aquele brilho de fita adesiva. E eu gostei bastante disso, né? Então, é basicamente assim. Quando eu colo, é esse o processo que eu faço, tá? E aí, pra deixar sempre a telinha mais natural, eu passo bastante base ou pó na tela, tá vendo? Porque assim, na hora que gruda, ó, fica praticamente da cor da minha pele. E aí, finalizo com Got To Be, né? Aquela escova de dente velha. Passa um pouquinho e venho dando aquele acabamento aqui pra fazer o baby hair e deixar mais bonito. Aí, fica mais esticadinho. Tá? E pronto, gente. Essa foi a resenha super rápida de como vocês podem colar a lace com esse adesivo aqui, bold hold, tá? Colando, tá? E aí, eu vou tentar mostrar aí nos stories, ao longo da minha semana de trabalho, a durabilidade dela, tá ok? É isso. Espero que vocês tenham gostado.